Aí que tá, eu nasci no Rio. No Google tá, São João do Rio. Até o Google erra, viu? Google tá errado. Google, você errou. Você tá errado. Vem cá, vamos falando pelo caminho. Aí, ó, as malas aí, ela até que me ajudou a arrumar. Tem alguma coisa que jogaram. Essa daqui tá aposentada já por ano que vem. Chega, né? Começa uma nova. Você guarda as cuecas das forças? Não dá pra mim, é. Pode ficar, é presente, não tem problema nenhum. Ainda bem que ela vai levar uma, não vai levar todas. Ela escolheu uma. Não, eu tô pedindo, comecei pedindo uma, entendeu? Daí a gente tá indo. Mas tem bastante camisa aí. Caraca, velho, animal. Se quiser pra uma festa à noite aí, alguma coisa. Esse daqui eu já comprei pensando no Beach Club à tarde. Mas aí não tem muita coisa, não. Na verdade, é uma coisa básica. Cotonetezinho, desodorante, perfumeszinho. Não tem coisa que eu não posso ver aqui, né? Pelo amor de Deus. Não sei, vai ver. Tá meio feio esse cotonete aqui, né? Pô, já tá muito tempo, né? 2024, vamos comprar um novo. É, eu vou trocar, vou trocar. Galera, se tem uma coisa que é sagrada na vida de um jogador de futebol são as tão sonhadas férias. E a gente tá aqui no Rio de Janeiro pra passar um dia de férias com... Thiago Galhardo, gente. Olá, muito boa tarde. Licença. Seja bem-vindo. Tô bem, e você? Fala, tá quente demais esse rio. Um pouquinho calor, né? Vai pras férias, piscina, os amigos aí começando a churras, cerveja. Ah, já tá rolando churras. Vai ter churras pra gente. É, vai ter um sinoquim, churras, se vocês quiserem aí, toma vontade. Tá, deixa eu entender, as malas já estão prontas, você vai viajar, né? Praticamente. Estão lá em cima. Então, é se a gente pode ver ou não essa mala do jogador? Não eu conselharia, mas... Não tem nada pra esconder, vambora, vambora, vambora. Vambora? Tá, deixa eu entender. Você tem essa casa aqui no Rio de Janeiro. Isso. Certo? Que é a tua casa fixa, vamos dizer assim. Casa base, né? Casa base, boa. E aí tem a de Fortaleza. É onde eu moro hoje lá, convivo, um lugar que sou apaixonado. Você apaixonou por Fortaleza, né? É, a minha primeira passagem ali foi muito legal poder conhecer. E, obviamente, a volta agora pelo clube que é, pelo recebimento que eu tive. Tem uma casa lá e tem o São João do Rei. Que você nasceu no São João do Rei. Aí que tá. Eu nasci no Rio. No Google tá? São João do Rei. Todo mundo. Até o Google erra, viu? Google tá errado. Google, você errou. Você tá errado. Vem cá, vamos falando pelo caminho. Bora. Eu sou carioca, mas eu fui com 5 anos de idade pra São João do Rei. Meu pai é mineiro, minha mãe é carioca, hoje eles moram lá. E também temos uma casinha lá. Não, porque você tem jeito, é um carioca. Eu já ia falar que você era mineiro, não há uma carioca. Não, você é carioca real. Carioca real. Marrento, isso que quer dizer, né? Não falei isso. Mas é o que todo mundo diz, tá tudo certo, tá tranquilo. Aí, ó, as malas aí, ela até que me ajudou a arrumar. Tem alguma coisa que me jogaram. Paca o Thiago Galhara pra vocês, gente. Cueca ali, vamos ver algumas coisas. Inclusive essa cueca da sorte, eu sou meio supersticioso. Essa daí, é. Essa aqui eu vou pra todos os jogos aí com ela. Todos os jogos. 78, eu fui em 69. 70 jogos no ano. Tá velha, é a última hora dela. Não, não, ainda não. Essa daqui tá aposentada já pro ano que vem. Chega, né? Mas você guarda as cuecas da sorte? Guardo, guardo. Tenho a seleção até hoje. Se tem a seleção, tá aí? Na verdade, tá em Minas. Aí, em Minas é onde eu guardo a concentração. Tem quadro de cueca? Ainda não, mas pretendo mostrar ali. Tá escrito porque eu acredito muito nisso. Viu, tem? O jogador tem as coisas. Aí tem o pijaminha. Gosto de dormir sempre com o pijama. Como que é? Tá, pijaminha na concentração, você leva... Levo, eu tenho vários. Mas eu tenho no Simpsons, eu tenho na Marvel com os meus filhos. Eu sou um cara que eu gosto muito disso. Entendi, temático. Aqui são as camisas, na verdade, é pra desfazer. A mala do portalesa, inclusive. Se você abrir aí, você vai ter uma surpresa muito boa, eu acho. Posso abrir? Pode, faz favor. Aí são todas as camisas que eu ganhei esse ano ou troquei. Caraca, velho. Essa é do Inter, do Hugo. Eu acabei de jogar com ele lá no Celta, a gente acabou... Puta, eu vou desorganizar a sua... Fica à vontade, pode, fica à vontade. Ajusta e depois organiza. Essa daí é a camisa do Pikachu. É do Pikachu. São amigos que eu gosto, guardo. Essa daí, o Marinho, na verdade, quando chegou lá, acabou me dando de presente. Eu pedi ele. Cara, tem bastante camisa, eu ganhei. Fui trocando. Essa é do Henrique Almeida, provavelmente. Acertei? Aham, recomenda. Eu troco normalmente com os amigos. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, do Coxa, você já jogou? Quem? Peguei do Coxa. É do Lucas Barbosa. Eu tenho uma história legal com ele, porque eu fui jogar a Pelada em 2021 do Falcão. Ele estava lá, tirou uma foto comigo, muito fã, e depois de alguns anos ele está indo profissional. Irado, né? O ano inteiro você vai guardando. Vou guardando. Aí você vai para onde? Todas as camisas que eu... Cara, eu tenho uma coleção, eu tenho mais de 250 camisas, essa é do Celta, que eu levei para presentear o Alex. Ah, essa é tua. É minha, essa é minha. Ah, então dá para mim essa. Vou te ficar, presente, não tem problema nenhum. Ainda bem que ela vai levar uma, não vai levar toda, deve escolher uma. Não, comecei pedindo uma, entendeu? Mas tem bastante camisa aí. Caraca, velho, animal. Isso aqui você vai levar para... Isso aí, na verdade, eu trouxe para cá para poder desfazer. Eu tenho metade, eu creio que aqui, a outra metade está em São João do Rei. E ali tem algumas camisas, nas quais representa alguma coisa, eu preciso já trocar. Tem algumas camisas aqui, a tua história está aqui, na verdade, né? Eu acho que termina com isso aqui. Não vale entrar aqui, não que está mais desorganizado, mas eu leio para você aí. Olha isso, gente. Essa você jogou. Essa aqui é a que eu estava no jogo, é. Você entrou. Eu só lavei, pedi a assinatura de todo mundo. Aqui é o futebol de praia, eu tive o prazer de poder participar com eles, lá fui convidado. Ah, do Inter Rosa. Tem a do Inter, a Rosa ali, que ela é muito temada, muito legal. Tem a do Vasco, eu acho que essa camisa preta, eu acho ela muito bonita. Eu acho que ela tem o seu valor aí, é um clube que eu tenho um carinho muito grande. E normalmente, toda essa questão do Outubro Rosa aí, assim, eu guardo, porque eu acho que é um incentivo para as mulheres se cuidarem, né? Eu que tive a minha mãe que acabou tendo esse mesmo problema em 2018, quando eu estava no Vasco. Eu fui um dos embaixadores esse ano aí, de poder falar, trazer. E ali tem a do Celta. Bom, já que tem Celta e tem Seleção Brasileira aqui, acho que é legal a gente já falar disso. Você é um cara que você, assim, é um ponto totalmente fora da curva. Quando a gente diz que tem um padrão, né? Que o jogador vai lá, tem um limite, por exemplo, de 24 anos, que o cara tem que ir para a Europa, tem que ser convocado para a Seleção Brasileira. E, cara, na tua carreira tudo aconteceu diferente, aconteceu mais tarde. Sim. Com 31 anos, você chegou no teu ápice no Internacional, você foi convocado pela Seleção Brasileira e foi jogar na Europa, no Celta. Acho que quando eu comecei tinha muito esse rótulo de isso acontecer. Na volta que eu te corrigi, eu fui para a Europa aos 32 anos. 32? É que eu queria ser brother, né? É que eu estou com 34, apesar de não parecer. Estou ótimo. Mas eu vejo, hoje se você for olhar os 10 artilheiros aí do Brasil, hoje a maioria tem acima de 30 anos, é Cana, é Soares, fazendo grandes campeonatos. Aí tem o Lucero, tem eu, tem vários jogadores acima dos 30 anos hoje que estão conseguindo bons números. Eu acho que o futebol mudou muito. A qualidade só hoje não consegue mais. Você tem que se cuidar fora de campo, você tem que ter todo um cuidado, uma equipe mesmo, uma secretária, um fisioterapeuta, uma suplementação, um acompanhamento, necessita do sono. Antes não, a gente conseguia resolver muito na qualidade. Hoje a gente precisa da questão técnica, tática. Mas quando que você deu essa virada? Eu acho que em 2015, né? Quando eu começo a virar isso, né? Ainda muito no coxa. Eu acho que quando eu saio do Madureira, na verdade, eu tenho 2014 muito difícil. Eu vou no esporte cametar em Brasiliense e aí eu quero recomeçar no Madureira e eu consigo recomeçar no Madureira. Obviamente ainda com um erro ou outro, mas diminuindo, minimizando. Até que chega a pandemia. Eu acho que a pandemia é o grande divisor de águas pra eu virar quem eu sou hoje em dia. Querer chegar à seleção brasileira, onde a gente viu muita gente que sempre reclamou de trabalhar e de ficar em casa. E depois muita gente agoniada em casa. A gente viu muita gente morrer, viu muita gente separar. Tudo por conta da pandemia, né? E a gente questionando isso. E ali eu acho que foi o divisor pra mim. Foi onde eu passei a treinar. Eu acho que foi a única férias que eu tive que eu treinei todos os dias. Férias pode tudo? Pode tudo. Eu acho que deve tudo porque... Mas treinar, por exemplo? Você não treina nas férias? Não. E nem ver futebol e nem jogar futebol. Eu não tenho paciência. Eu acho que eu tô saturado também um pouco do futebol. Tá cansado, né, galera? Eu acho que a idade vai chegando. A gente consegue conquistar as coisas e isso vai mudando nossas etapas. Isso aqui é um grande sonho pra mim. Eu gosto de desafios. Eu passei por muitos clubes. Eu pareço ter um pouco de uma idade limitada dentro de um projeto. E o máximo que eu fiquei é Fortaleza e Inter. Um ano e meio. Tenho mais dois anos de contrato com o Inter. Sempre mostrei o desejo de terminar ali. Tive a renovação de contrato. Mas 24 tá começando aí. Agora fecha 23 pra começar 24. Deixa os meus empresários trabalharem. A diretoria pra gente ver o que for melhor pra gente. Boa. Vamos montar tua mala pra você viajar? Bora. Aqui tá vazio. Aqui tem meu pijama. iPadzinho. iPadzinho sempre. O que você vê no iPad? Cara, eu sou da série. Tô agora acompanhando o David Beckham. Eu tô apaixonado pela série dele. Eu também. Eu acho que é um cara muito diferente assim, né? E é nesses caras que eu tento me basear. Já terminou? Tá vendo aí? Não. Tô no segundo episódio e aí parei porque eu tava sem a bateria e coloquei pra carregar esse vídeo. Mas tô. Então tem um cara que assiste série. Curte. Série e o David Leonardo. Tem uns três anos que eu acompanho toda segunda-feira dele e agora ele sai no Netflix. É um amigo, é um cara que eu gosto bastante e super... Não só... Como ele fala, curte, comenta, compartilha. Eu faço tudo isso. Eu compartilho com meu irmão, com as pessoas que eu realmente gosto de estar amigo e tudo mais. Obrigada. Aí aqui tá a calça. Tem algumas coisas que eu deixei lá embaixo pra lavar. Aqui tá a maioria das coisas que ela colocou, né? Que aí eu vou levar pra poder viajar, que eu dou de presente, né? Tem casaco do Fortaleza. Ah, sempre tem, né? Aquelas coisas lá atrás de um casaco pra mim. E a maioria das coisas, por ser praia, shortinho. Ah, o calção aqui, ó, galera. É, aí vai aqui, ó. Tem mais coisa de Fortaleza. Esse aqui é estileiro, hein? Tem muita coisa do Fortaleza aqui, ó. Tem coisa nova até, ó. Tem coisa com etiqueta. Tem coisa com etiqueta, que eu guardo aí. Esse aqui é bom. Essa aqui vai passar ano novo, pagar dinheiro, né? Pode ser, eu gosto. Eu gosto de trazer, né? Aqui tem as camisas aqui pra acompanhar os conjuntos. Estilo. Tem aqui os conjuntinhos. Você é um cara que investe em moda? Cara, na verdade, eu gosto bastante, eu sou vaidoso. Gasta um pouco com, né? Um pouquinho. Ali, uma sacolinha. É, na verdade, você ainda comprou desde agosto, já pensando... Ah, você nem abriu ainda. Ah, na verdade, eu comprei, vesti, tudo. E tá tudo, pode ver, tá tudo etiquetado. Que que é isso? Se quiser abrir, a gente pode abrir. Aqui é o looks que tem da Prada e aqui é um... Ah, foi barato esse, eu acho, né? Comprou na promoção? Promoção, aproveita as emoções e vou lá. A caixa, sua caixa custa bem caro, tá? Vai. Vamos lá. Pode abrir e fica à vontade. Nossa, isso aqui não fala português. Abra espanhola, não passa nada. Ah, e na Espanha comprava bastante? Dava, né? Ali é melhor de comprar, né? É mais barato, não sofre tanto, né? Olha só. É o conjuntinho que eu comprei. Ah, é o conjuntinho, entendi. Se quiser pra uma festa à noite aí, alguma coisa. Esse daqui eu já comprei pensando no Beach Club à tarde. Aí pode pegar, mostra pra todo mundo aí. Sempre o conjuntinho que eu compro, poder andar numa lancha lá no ano novo. Você gosta de conjunto? Eu gosto, eu gosto. É uma dica então pra galera que o conjunto tá em alta. Se quiser me dar um presente, já sabe. Prada, Emporio Armani, Gucci, eu gosto bastante. Todo mundo pode dar presente pro Galhado, hein, galera? Ó, tá bacana, hein? Gostei, gostei. Tá tudo aqui. Tá, e Necessaire? Minha Necessaire tá ali, cara. Eu gosto de ver Necessaire. Necessaire, vamos ver. Esse aqui é um padrão de um jogador, né? Todo mundo gosta dessa Necessaire. Cara, então, eu posso ser bem sincero. Vamos contar então. Eu, quando eu comecei, eu via e eu tinha um sonho de poder ter. E aí eu demorei muito pra poder comprar o original, pra poder ter tudo conjunto. Comprava umas falsificadas antes. Umas não, acho que bastante. Até pra Europa, eu confesso. No Inter eu tinha falsificada ainda. Eu sempre dei valor a outras coisas. E a galera fica julgando, mas gente, isso significa muito pra vocês, né? Pra mim, eu não sei, não vou falar por todo mundo, mas pra mim esse significado do que eu tive é muito valioso. E eu dou muito valor, eu cuido bastante porque eu sei a todo mundo, ah, porque tem de não, não é? Eu acho que o valor do dinheiro é igual pra todos, e a gente tem que saber valorizar a cara sentada. Mas aí não tem muita coisa não, na verdade é uma coisa básica, um cotonetezinho, desodorante, perfumeszinho. Não tem coisa que eu não posso ver aqui, né? Pelo amor de Deus, galera. Não sei, vai ver. Perfume, você deixa a galera ver teu cheiro ou não? Não, sem problema. Ó, da Chanel, né, galera? Esse aqui não deixa nem, imagina se eu quero isso aqui. Fio dental, você passa o fio dental? Passo todos os dias. Sério? Olha, bacana. Não é todo mundo que passa o fio dental todo dia, hein, gente? Fica a dica. Não tenho lente, muita gente, deixa eu já falar, eu não tenho lente, viu, gente? Que lente? Muita gente acha que meu sorriso tem lente, contato eu não tenho. Ah, é, tem o dente. Sou zero, meu dente. Ó, viu? Meu zero. É o único jogador de futebol que tem dente vermelho. Viu, é verdade, eu tô vendo aqui, gente, não é lente mesmo. Ó, a passagem da agora, a sua passagem foi quando? A última agora, ó, o Guarulhos agora, que a gente jogou, que dia foi? Foi o voo que a gente pegou agora a Fretar. Esses horários aqui também é um, né? É, chegamos, vem, vem. Chegamos, sai, jogamos. Provavelmente foi do aeroporto. Mas que precisa, né? Não guardar uma pílho. Precisa, a gente nunca sabe, no dia de amanhã. Cotonete. Tá meio feio esse cotonete aqui, né? Pô, a gente já tá há muito tempo, né? 2024, vamos comprar um novo. É, eu vou trocar, vou trocar. Desodorantinho, com preço. Pagou caro no desodorante, hein? Aeroporto muito caro, aeroporto. R$20,00. Aeroporto tá caro. Paz de dente, não pode faltar, né? Não pode faltar, tá acabando uma e já tem a outra. Essa aqui, ó, isso aqui é uma tristeza, né, pro ser humano, né? Não tem nada, não, não tem. Pode olhar, não tem camisinha, não. Não, eu quero a carteira, eu quero a carteira. E é isso, galera. Essa é a necessária do Galhara, não tem nada de mais. Ah, quero saber, quero saber. Já vai tá rolando lá o churro pra baixo? Tomara que sim, tinha pedido a cara. Vamos bater papinho lá. Bora. Quero tomar alguma coisa, tá calor aqui. Bora, vem. Bora, bora.